Atletas azulinos O vento a beijar, como a sonhar E honrando essa bandeira que flambeja Nós todos saberemos com amor lutar E nós atletas temos vigor A nossa turma é toda de valor E nós atletas temos vigor A nossa turma é toda de valor Nós todos no vigor da mocidade Vamos gozando dessa quadra jovial E nós azulinos na cidade Rendemos viva o nosso ideal Em cada um de nós mora a esperança Essa pujança nosso ideal E como somos do clube e do remo No nosso amor diremos que não tem rival E nós atletas temos vigor A nossa turma é toda de valor E nós atletas temos vigor A nossa turma é toda de valor Sempre joga pra vencer Nosso time faz tremer Meu bruscão do coração Mas num clube uma paixão O meu time é campeão Meu bruscão do coração Surge um bruscinho entre os gigantes Me dando alegria para uma nação É o vermelho, verde, branco e amarelo A cor do meu bruscão A cor do meu bruscão Brusque meu bruscão Glorioso e campeão Salve brusque imortal Minha paixão natural Brusque meu bruscão Glorioso e campeão Tua torcida, membrante e guerreira Eu serei brusque a vida inteira Sempre joga pra vencer Nosso time faz tremer Meu bruscão do coração Mas num clube uma paixão O meu time é campeão Meu bruscão do coração Surge um bruscinho entre os gigantes Me dando alegria para uma nação É o vermelho, verde, branco e amarelo A cor do meu bruscão Brusque meu bruscão Glorioso e campeão Salve brusque imortal Minha paixão natural Brusque meu bruscão Glorioso e campeão Glorioso e campeão Tua torcida, membrante e guerreira Eu serei brusque a vida inteira Brusque meu bruscão Glorioso e campeão Salve brusque imortal Minha paixão natural Brusque meu bruscão Glorioso e campeão Tua torcida, membrante e guerreira Eu serei brusque a vida inteira O azul celeste da tua bandeira Simbolizando o céu do Paraná O branco a paz de tua gente odeia Em outras terras Em outras terras sei que igual não há O teu brasão já escolhe a tua história Na altivei da rama do café Tu surgiste, ó grande Londrina Londrina Do seio de um povo que tem muita fé Londrina, Londrina, Londrina Estás presente em cada coração Caçula gigante nasceste E hoje és o destemido tubarão Londrina, Londrina, Londrina Nossa torcida vive em cada emoção O que importa é o ideal de vitória Pois para nós não serás sempre campeão Meu tubarão time de tantas glórias És uma força do norte ao sul Venceu fronteiras e já fez histórias Tua camisa branca e azul És o orgulho de uma cidade Que se formou na era do café Tu surgiste, ó grande Londrina Do seio de um povo que tem muita fé Londrina, Londrina, Londrina Estás presente em cada coração Caçula gigante nasceste E hoje és o destemido tubarão Londrina, Londrina, Londrina Nossa torcida vive em cada emoção E o que importa é o ideal de vitória Pois para nós não serás sempre campeão Salve o Vila Nova Salve o Vila Nova Orgulho da nossa região O Vila Nova não pode parar O Vila Nova não pode parar Era esquadrão legal Salve o Vila Nova 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 Salve o Vila Nova O Vila Nova O Vila Nova